Oi, queridos alunos, chegamos na questão número 3 da prova do exame Prof.Math 2015, mestrado para professores. Vamos à questão número 3 de 2015. Diz assim, questão 3, Prof.Math 2015. Se A e B são números reais positivos distintos, onde A é igual a A mais B sobre 2. Então, nós vamos falar como A, como sendo a média aritmética entre esse A e B. O G vai ser a raiz quadrada do produto entre A e B. Quer dizer, G é a média geométrica entre A e B. E H vai ser a razão entre 2AB sobre A mais B. Observe que esse H é a média harmônica. Então, é correto afirmar que eu quero encontrar a relação entre a média aritmética, a média geométrica e a média harmônica. É uma relação conhecida pelos professores de matemática, não é? Vamos à solução, vamos demonstrar a desigualdade. Vamos lá? A desigualdade. Bem, vamos à solução. Solução da questão número 3. A solução é simples. Olha, você sabe que A e B são reais positivos. Logo, eu posso calcular a raiz de A e recalcular a raiz de B. Além de positivos, são distintos. Isso quer dizer que se eu pegar a raiz de A, raiz quadrada de A, e subtrair da raiz quadrada de B, este resultado vai ser diferente de zero. Poderia ser positivo ou negativo. Mas já que é diferente de zero, se elevar ao quadrado, eu sei que o quadrado, então, nesse caso, vai ser maior do que zero. Então, como A e B são números reais positivos e distintos, raiz quadrada de A menos raiz quadrada de B ao quadrado é maior do que zero. E agora eu vou partir para desenvolver este quadrado. Você sabe que é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo menos duas vezes o produto do primeiro pelo segundo. O quadrado do primeiro é o quadrado de raiz de A, que vai dar A. Mais o quadrado do segundo é o quadrado de raiz de B, que vai dar B. Menos duas vezes o produto de raiz de A vezes raiz de B. E raiz de A vezes raiz de B é a raiz de A vezes B. Isso é maior que zero. Se eu passar esse menos duas raiz de AB para o lado direito, você vai ficar com A mais B. É maior que duas vezes a raiz quadrada de AB. Se eu dividir tudo isso aqui por dois, o que vai dar se eu dividir essa expressão por dois? Vai ficar A mais B, dividindo tudo por dois, fica sobre dois. É maior que, se eu dividir duas vezes a raiz quadrada de AB por dois, fica a raiz quadrada de AB. Você observa que isto aqui é a média aritmética A. Portanto, ela é maior que o lado direito, a raiz quadrada de AB, é a média geométrica G. Então, mostramos que a média aritmética é maior que a média geométrica. Que A é maior que G. Mostramos que A é maior que G. Agora, eu vou querer mostrar a segunda parte. Que a média geométrica é maior que a média harmônica. Então, vamos continuar. A média geométrica é maior que a média harmônica. E vou continuar. Dessa parte aqui, nós estamos assim, pegando essa parte e trazendo para o lado direito, essa última parte aqui, você estava assim, A mais B sobre 2 é maior que a raiz quadrada de AB. Então, pegando essa parte e trazendo para cá de novo. Como esse lado esquerdo é maior que o lado direito, eu vou inverter. Eu vou inverter o lado esquerdo. Ficaria 2 sobre A mais B. E eu inverto o lado direito. Ficaria 1 sobre raiz quadrada de AB. Como eu inverti, o sinal de maior passa a ser um sinal de menor. Já que eu inverti, o sinal de maior passa a ser um sinal de menor. Como eu sei que o A é positivo, o B é positivo, nós sabemos que o produto AB é positivo. então, deu vontade agora de multiplicar toda essa expressão pelo produto AB. Vamos multiplicar tudo por AB? Se eu multiplicar tudo por AB, aqui do lado esquerdo vai ficar duas vezes, multiplicando por AB, fica 2AB sobre A mais B. É menor do que quando eu multiplicar o lado direito, vai ficar 1 vezes AB, vai ficar AB sobre a raiz quadrada de AB. Logo, você tem aqui, 2AB sobre A mais B. É menor do que? Dá para simplificar isso aqui. Vamos simplificar? AB pela raiz quadrada de AB? Se você simplificar aqui, dividir tudo por raiz quadrada de AB, em cima fica a raiz quadrada de AB, dividindo tudo por raiz quadrada de AB. Esse lado esquerdo aqui é exatamente a nossa média harmônica. É a média harmônica. Então, temos aqui o H. Ele é menor do que o lado direito, é o G. Esse aqui é o G. Então, a média harmônica é menor do que a média geométrica. Então, temos aqui essa desigualdade. logo, podemos juntar essas duas desigualdades. Juntando as duas desigualdades, temos assim, a média aritmética é maior do que a geométrica. A média aritmética A é maior do que a média geométrica. E a média harmônica é menor do que a geométrica. Portanto, a média geométrica é maior que a média harmônica. Temos a nossa relação A é maior que G que é maior do que H. A média aritmética é maior do que a geométrica, é maior do que a harmônica. A alternativa correta é a alternativa que você encontra com a letra A na prova Profimate, o exame Profimate de 2015 para mestrado de professores, mestrado dos professores. Espero que você tenha acompanhado. Se você gostou, clique em curtir, compartilhe, inscreva-se aqui no canal que nós resolveremos outras questões do exame Profimate. Uma boa sorte, felicidades e até a próxima questão. Obrigado e até lá.